Neste vídeo vamos falar do cartão Lojão do Brás. O cartão Lojão do Brás é um cartão exclusivo que é aceito apenas dentro da rede Lojão do Brás. É um cartão fácil de aprovar e a emissão é instantânea. Para compras parceladas a partir de 7 vezes, ele oferece o dobro do limite. Oferece ofertas exclusivas dentro da rede de lojas Lojão do Brás e no site e no aplicativo. Dá acesso ao programa Mais Lojão. Oferece parcelamento das compras em até 5 vezes sem juros. E compras parceladas em até 8 vezes com juros. Permite a emissão de cartões adicionais. E para compras online oferece a versão do cartão virtual. Para deixar o seu cartão ainda mais completo, o Lojão do Brás oferece seguros opcionais. Dentre eles, meu sorriso garantido, minha compra protegida e minha vida tranquila. Verifique os valores no site lojão-do-brás.com.br ou numa loja Lojão do Brás. O cartão Lojão do Brás oferece bônus cashback, sendo 20% para compras realizadas com o cartão Lojão do Brás e 10% para outras formas de pagamento. Consulte as regras no site lojão-do-brás.com.br ou numa loja Lojão do Brás. No aplicativo Cartão Lojão do Brás é possível visualizar o seu limite disponível, limite para compras, histórico de faturas, solicitar a fatura digital, gerar um cartão virtual para compras online, realizar compras e acesso a ofertas e promoções exclusivas dos cartões de Lojão do Brás. O aplicativo Cartão Lojão do Brás pode ser baixado em celulares Android e iOS. Como solicitar o cartão Lojão do Brás? Para solicitá-lo é necessário ser maior de 18 anos, apresentar o RG, o CPF ou uma CNH válida. Os comprovantes de renda e residência são opcionais. Vá até uma loja Lojão do Brás, preencha a proposta do cartão e aguarde a análise e aprovação. O cartão costuma aprovar fácil. Se aprovado, o cartão será emitido na mesma hora, o que possibilita já realizar suas compras. No mês em que houver fatura, será cobrada uma tarifa de um valor de R$ 4,99. Se não houver fatura, não haverá essa cobrança. Verifique sempre o valor vigente no site lojãondobras.com.br ou em uma loja da rede. Para mais dúvidas e informações sobre o cartão Lojão do Brás, ligue para 11 4003 3900. Se você estiver na Grande São Paulo ou 0800 729 3900 para outras localidades. Se preferir, faça o contato no chat lojãondobras.com.br Gostou desse vídeo? Aproveite e já deixe seu like. Se ficar com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. Aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever para mais dicas e informações sobre cartão de crédito e conta corrente. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo! E até o próximo!